Oi gente, boa tarde. Eu sou a Denise Fonseca e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse cacto aqui. É o cacto rabo de gato. Muitas pessoas confundem ele com o rabo de macaco, mas não. Esse é o rabo de gato. Por quê? Assim, a diferença é assim, o rabo de gato ele cresce mais pra cima, né? E ele tem os espinhozinhos todos amarelinhos. E o rabo de macaco ele já fica pendente, né? Ele cresce pra baixo e ele tem os espinhozinhos, né? Os pelinhos todos branquinhos. Então a diferença é essa, tá? Então esse meu rabo de gato aqui, gente, já tá uma coisa absurda. Ele cresceu muito. E tem essas duas mudas aqui na ponta, né? Fazendo um sinal de paz e amor. Então eu vou tirar, gente. Eu vou tirar essas mudas aqui e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E fique comigo até o final pra vocês verem como que eu vou fazer. E deixa um joinha aí pra mim também, tá, pessoal? Que ajuda bastante o canal. Deixa um joinha. Olha, deixa eu mostrar essa plantinha aqui. Eu adoro. Crássula, sarmentosa, variegata. Muito linda, gente. Essa plantinha, eu gosto muito dela. Então vamos lá. Eu vou tirar essas duas mudinhas da ponta. Essas aqui eu ainda não vou tirar porque tá nascendo mais aqui. Tá vendo, gente? Tá nascendo umas quatro ou três mudinhas aqui. E por enquanto, essas daqui, olha, tá vendo? Eu dei a volta pra cá, ó. Tá vendo? Tá dando pra vocês verem bem, né? Então vai ficar muito pesado. Essa haste aqui vai ficar muito pesada, né? Então por isso que eu resolvi tirar essas duas aqui da ponta. E não só por isso, já tá uma dificuldade imensa de passar aqui, né? A gente ainda não conseguiu trocar o vazinho de lugar. E essas duas estão crescendo demais. Então elas vão atrapalhar muito, mas imagina ficar com quatro hastes aqui na ponta. Não tem como, gente. Então eu vou tirar, tá? O espinhozinho dele espeta um pouquinho, mas não sai assim na mão, né? Só se a gente apertar que aí ele fica grudado no dedo, né? Na mão. E incomoda bastante. Então eu vou colocar uma luva pra fazer isso, tá? Eu vou pegar o meu alicate. Olha só, deixa eu mostrar antes pra vocês o meu colar de bananinhas. Olha só como é que ele tá, gente. Que espetáculo como cresceu, né? E em tão pouco tempo. E outra coisa que me surpreendeu, né? Já falei pra vocês. Ele gosta de ficar no sol. Eu nunca que eu imaginei que ele fosse adaptar bem ao sol pleno. Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar minha luva aqui. E vamos embora tirar esses dois pequenininhos daqui. Nem tão pequenininhos, né? Porque eles estão crescendo bastante. Eu vou tentar amolecer ele um pouquinho, né? Eles assim com a mão. Pra depois partir pro alicatezinho. Na verdade, eu queria mesmo até conseguir tirar ele assim. Mas não vai dar. Porque ele tá bem presinho. Então eu vou fazer um corte com o alicate. Mas eu já vou deixar ele bem assim, bem molinho, né? Marcadinho. Onde eu vou querer cortar. Porque ele não sai assim como os outros cactos, gente. Ele não sai. As mamilárias a gente consegue tirar, né? Assim com a mão. Mas esses cactos assim não dá pra tirar, não. Tem que ser cortando mesmo. Então, olha. Eu peguei aqui meu alicate. Vamos lá, gente. Que dó. Que dó que dá, gente. Mas eu vou ter que fazer isso. Eu vou fazer porque senão vai ficar... Não vai ter como, né? Vai ficar até feio. Ficar passando por aqui. Então eu vou cortar essa. E depois eu vou cortar outro. Olha, já dei. Ele é muito preso, gente. Tá bem preso. Vai ficar a cicatriz, né? Mas fazer o quê, né? Eu tenho que cortar. Eu tenho que tirar. É uma emergência. Tá atrapalhando bastante. E ele vai ficar até feio e muito pesado com aquelas outras mudinhas que estão vindo a caminho. Pronto, gente. Caiu. Caiu. E eu já peguei. Tô com ele aqui. Olha, ficou bem assim, pessoal. Eu vou passar um pouquinho de canela aqui. Que eu achei meu potinho de canela, mas eu acho que ele tá vazio. Então eu vou ver se eu ainda tenho um pouquinho de canela dentro dele pra passar aqui. Eu ainda não comprei desde aquela época, pessoal. Vocês acreditam? Esqueço. Se eu não escrever na listinha, quando eu vou no supermercado, eu esqueço. Então eu vou tentar colocar e vou colocar. Essa mudinha aqui, eu vou cortar outra também, tá? Eu vou colocar elas em vasinhos separados com substrato totalmente seco. O substrato, pessoal, o substrato não pode estar molhado nenhum, úmido, nada. O substrato tem que estar completamente seco pra ela enraizar mais rápido. Olha, já tirei até a outra. Não fiz aqui, que é pro vídeo não ficar muito longo. Coloquei um pouquinho de canela aqui desse lado. E do outro lado eu ainda não coloquei, não. Mas eu vou colocar, mas eu acho que nem vai dar. Mas aquele meu outro cacto, né? Eu nem coloquei canela e cicatrizou bem. E a mudinha enraizou bem. Já até deu flor, né? Tá dando florzinha, né, pessoal? Então não vai fazer muita falta, não. Mas eu já coloquei aqui e vou ver porque se chover ele vai ficar bem aqui, né, na chuva. Então é bom a gente colocar a canela. Agora eu vou lá pra dentro, vou levar vocês comigo. Que os vasinhos já estão preparados lá dentro com o substrato totalmente seco. Olha, depois que eu trocar ele de lugar, ele vai ficar mais no alto. A cicatriz nem vai aparecer, pessoal. Nem vai aparecer. E aquelas mudinhas que estão nascendo ali, eu ia pesar mais ainda a haste. E quando elas nascerem, quando elas crescerem, eu também... Eu não sei se eu vou deixar, provavelmente eu vou tirar, né? Essa daqui não tem como. Porque cortar, gente, assim, cortar a haste pelo meio, que nem várias pessoas fazem, pra fazer muda, isso eu não tenho coragem de fazer. A verdade é essa. Agora, tirar as mudinhas que vão brotando assim, aí isso aí é diferente, né? Aí já é outros 500. Olha, aqui já vem mais mudinha, tá vendo? Então quando elas crescerem, né, como as outras, eu vou até medir o tamanho que elas estão. Aí sim eu vou pensar em tirar como essas daqui. Essas daqui, daqui a mais um tempo, quando elas crescerem mais um pouquinho, eu vou tirar elas também daqui. Mas por enquanto ainda não tá me incomodando. Então eu vou deixá-la aqui. Porque ela tá no cantinho, não atrapalha a passagem, não atrapalha em nada, né? Mas cortar no meio, eu não tenho coragem, gente. Olha, eu tô aqui já com os dois vazinhos, com substrato, que eu já até tinha aqui, que eu já tinha usado de outras plantinhas, né? Que estavam ali na minha bacia e ele tá completamente seco, gente. Ele precisa tá completamente seco. E eu vou colocar cada mudinha aqui em cada vazinho, né? Eu nem vou colocar canela, gente, porque a canela não deu, tá? Olha só o espinhozinho como é. Esse espinho aqui no nosso dedo dói muito, gente. Eu tô até aqui no meu dedo, ó, ficou um aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá me incomodando. Eu vou pegar a pinça pra tirar. Esse aqui dá pra tirar com a pinça. O do orelha de Mickey não dá. Não dá pra tirar, não. Olha, eu vou colocar uma aqui. Não vou nem enterrar muito. Eu vou colocar só a pontinha, né? Não vou colocar canela, gente. Olha só, porque o meu pote, a canela acabou. Aqui, pessoal, tá vendo? Acabou. Eu vou ter que escrever na minha listinha pra mim poder comprar. Que canela a gente tem sempre que ter em casa, né? Então, eu vou, assim, eu vou fazer um buraquinho aqui. Eu vou encaixar ele aqui, mas eu não vou afundar muito. Não precisa afundar muito. A gente tem que colocar ele num jeitinho que ele fique firme, né? Pra ele não ficar tombando. Então, ele ficando firme, a gente não precisa de enterrar ele muito, não. Porque ele vai enraizar facilmente, gente. E eu vou deixar ele aqui uns sete a dez dias, né? Sem molhar. Sem rega. Sem água. Sem adubo. Não é pra adubar nada. Então, daqui uns dez dias. Sete a dez dias, tá? Aí que eu vou pensar em molhar. Aí que eu vou começar a molhar, né? Vou molhando aos pouquinhos pelas pontinhas. E a gente faz isso, que é pra não apodrecer. Pra ele não apodrecer, né? E ele ficando seco, ele enraiza muito mais rápido, né? E não corre o risco de apodrecer. Tá vendo, gente? Olha só. Isso aí é certo, é fato. Eu já fiz mudas dos outros cactos. Inclusive de rabo de macaco, eu já fiz. E eles enraizam, sim. Podem ter certeza. Vocês podem fazer bem desse jeitinho aqui. O cacto, o amendoim também, eu já fiz. Então, vocês podem fazer, ó. Dar uma leve pressãozinha, assim, no substrato. Que é somente pra ele ficar seguro. Porque, ó, tá vendo? Ele não pode tombar. Ele tem que ficar seguro. A gente dá uma pressãozinha. Eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Tá vendo, gente? E é isso. Ele vai ficar bem presinho, bem seguro. E aí, dali, ele vai começar a soltar raiz. Não precisa de botar enraizador. Não precisa de colocar nada. Assim, depois que passar os 10 dias, né? E a gente começar a regar. Se você quiser colocar um Vita Gold. Ou um enraizador da Forte. Misturado na água. Uma vez por semana. Ou de 15 em 15 dias. Aí, sim, você pode. Mas agora, nesse momento, pessoal. Não coloquem nada, tá? Nem água, nem enraizador. Não coloquem nada que não é preciso. Não há necessidade. Tá ok, gente? Então, tá assim, ó. Ficaram bem bonitinho. Olha só que fofo, gente. Eu tô curiosa pra saber o tamanho que eles têm. Olha, ele é muito lindo, gente. Viu? Pelinho amarelinho é rabo de gato, tá? Ele cresce pra cima. E pelinho branquinho é rabo de macaco. Ele cresce pra baixo. Tá ok, pessoal? A diferença é essa. A diferença é gritante, gente. E tem gente que olha pra esse meu cacto e fala que é rabo de macaco. Não, gente. Grava bem isso, tá? Pra quem não sabe, pra quem ainda tem dúvida. O rabo de gato é amarelinho e quer esse pra cima. Tá bom, pessoal? Eu vou pegar aqui a minha régua. Eu vou medir, porque eu tô bem curiosa pra saber o tamanho que eles têm. A minha régua tá quebradinha. Vocês não reparem. E eu vou colocar aqui pra ver quantos centímetros que ele tem, tá? Não. Esse lado aqui, ele tá meio tortinho pra cá. Deixa eu botar pro lado de cá. Olha, tá vendo, gente? Olha, ele tem seis centímetros. Que é pra gente acompanhar, né? Esse aqui é um pouquinho maior. Olha, ele tá passando dos sete centímetros. Ele tá com sete centímetros e meio. Então, tá aí, gente. Então, daqui a algum tempo, a gente vai acompanhar o desenvolvimento desses dois mocinhos aqui. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui no canal, tá ok? Agora, o que que eu vou fazer com eles? Eu vou colocar eles lá embaixo daquela minha bancadinha de granito, né? Que eu tenho lá fora. Vou botar lá no cantinho, que sempre quando eu faço muda de cacto, eu coloco ali e dá certo. Então, eu vou colocar esses dois meninos lá e vou esperar. E depois, daqui a algum tempo, eu vou voltar pra mostrar pra vocês, tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Pode me chamar lá no WhatsApp, tá? Tem um número aí no canal que eu vou responder pra vocês com o maior prazer, tá ok, pessoal? E vou, então, encerrando por aqui. Vou desejar pra todos uma excelente tarde. Fiquem com Deus, um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Fui.